Salmo 84 Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos! A minha alma está anelante e desfalece pelos afres do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para a sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos Exércitos, rei meu. E Deus meu, bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente, sei lá. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo val de Baca, faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor, Deus dos Exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó, sei lá. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte mil. Preferia estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas da impiedade. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos Exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança.